Houve momentos de muita humilhação, de muito autoritarismo, trabalho muito duro. Era uma pessoa muito simples e que estava realmente fazendo coisas pesadas, difíceis, e com muita humildade, muita obediência. Esse lado eu posso te dizer. Por que você está tão emocionada? Por que está rezando a Deus? Porque não consigo ser tão boa quanto queria ser. Deitada no sofá durante a regressão, Maria Aparecida descobriu a verdade. Ela era uma freira, sim, no século XVI, mas se envolveu com um homem. Foi na biblioteca do mosteiro. Os erros que ela cometeu, por exemplo, eu senti assim, na hora que ela está na biblioteca, era uma coisa assim, ela descobriu o intelecto, isso foi passado para ela por um homem, né? Eu acho que pode ter tido um caso até de uma sedução, alguma coisa. Eu não sei exatamente o que pode ter ocorrido. Imagine uma freira no final da Idade Média, dividida entre a vocação religiosa e o amor profano. Maria Aparecida fala de culpa e conta que viu a cena final, a morte da freira, como se ela estivesse ali, como se ela realmente fosse a freira, quatro séculos atrás. Estou numa cama e há muitas pessoas ao redor. E elas gostam de você? E como você está se sentindo? Sinto que estou indo, estou me preparando para morrer. Para encontrar com Deus. Estou pedindo perdão dos meus pecados. Você foi uma boa serva? Sim, mas cometi alguns pecados e agora estou preocupada. Todos pensam que eu sou uma santa. Essas pessoas eram freiras, eu sentia que eram religiosos que estavam em volta. E eu acho que a impressão que ela passou durante a vida toda dela foi de uma pessoa santa. Então ela estava sendo pranteada com muitas honrarias, talvez. Isso doía muito quando a consciência dela batia certas coisas que ela deve ter feito que não eram tão santas. A repórter Mônica Sanches acompanhou a regressão de Maria Aparecida. Eu trabalho com regressão há muito tempo. Nesses 15 ou 20 anos, já trabalhei com talvez umas 800 pessoas, cara a cara. O que significa que fiz entre 6 mil e 7 mil sessões. E a emoção é sempre muito intensa. Para mim funcionou muito bem. Eu não sou ninguém para orientar e dizer o que as pessoas devem fazer. Mas eu acho que foi muito interessante a minha experiência. Você acha que Maria Aparecida realmente fez uma viagem através do tempo? Você acredita que a vida é uma jornada sem limite? Fantástico.